Quais são as abordagens ou tipos de processos de desenvolvimento de produto de software? Como assim? Vamos entender. Quando a gente tem um projeto, um produto, a gente se organiza para desenvolver esse produto, certo? Antigamente, o que a gente fazia? A gente tinha um momento todo de levantamento das necessidades, ia para o cliente, perguntava para ele o que ele queria, montava um documento com essas necessidades, fazia um planejamento em função disso, montava um cronograma e começava a desenvolver. Pronto, esse é um exemplo de processo de desenvolvimento de produto de software. De lá para cá, o que mudou? Mudou que você, hoje, trabalha com abordagens iterativas e incrementais. Difícil? Não. É o que o pessoal chama no mercado de métodos ágeis. Então, em vez de você fazer esse grande projeto, esse grande levantamento, você parte esse grande projeto em pequenos projetinhos. Vamos pensar assim. Então, você planeja um pouquinho, executa um pouquinho, entrega. Planeja um pouquinho, executa um pouquinho, entrega. Pronto. Esse é o mínimo que você precisa para dominar as formas de desenvolver produtos digitais. Claro que tem outros detalhes aqui que você precisa conhecer. Mas, dentro desse segundo ponto, você precisa conhecer quais são esses métodos. Ah, Marcelo, então eu tenho que ser um especialista em métodos ágeis? É isso que você está dizendo? Não. Não, porque não é você quem vai implantar métodos ágeis em um time ou nas empresas. Você vai usar os métodos ágeis como usuário. Você não vai ser o especialista. Sua especialidade como líder de produto não é agilidade, é gestão de produto. Cuidado para não confundir laranja com banana. E a gente, como líder de produto, obviamente, vai se utilizar de formas modernas de gerir o trabalho de times de produto. E aí você vai poder usar o Scrum, Kanban, XP, Crystal. Seja lá quais forem esses métodos ou frameworks. Mas você é um usuário desses métodos. A sua pegada aqui não é se tornar um especialista. Legal? Deu para entender direitinho? Então, cuidado para não confundir aí. Obrigado. 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 Obrigado.